Alô, pessoal viciado, bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, esse nível 3 tem dois níveis de treinamento. Vamos ver aqui como é que eu saio nesse aqui. Escolhi a motoca, não abri outra nova. Essa aqui é a que a gente inicia. Motou brabo. Rapaz, quando eu jogo esse jogo no Xbox 360, deram uma remodelada, né? Lógico, né? Tá bem bonito, mas ele era muito interessante ele não trazendo essa seta também. Ah. Tem uma placa, eu quiseram. Oh, não foi suficiente. Caraca. Mano, é muito louco esse jogo, velho. Ela falou alguma coisa ali Que eu não entendi Ela falou que alguma coisa que eu faço Não é Caraca, mano, eu passei Eu tava fazendo café da manhã Ai, passamos Rapaz, tá rapaz, no café da manhã Eu cortei cebola e passei a mão no olho agora Tardena no mundo Deixa eu lavar o olho ali Que vacilo, velho Que vacilo, velho Falou, pessoal Depois a gente faz isso aqui E aí Que vacilo se faz